Oi pessoal meu nome é do Vivo, vou estar apresentando para vocês aí o modo correto de instalação da rampa de 4 toneladas pneumática. Inicialmente a gente vai estar apresentando para vocês o que acompanha a rampa, o que tem que estar chegando aí para vocês. Nesse caso uma rampa azul, duas plataformas, duas bases de plataforma, uma travessa de álcool de ligação, quatro pistões, um suporte de acesso à rua, um descanso de cavalete, um cavalete de descanso, um par de barato traseiro, um de bala de acesso, maneiras e conexões, um banquinho, um par de vinho de articulação da bala de acesso, um par de vinho de articulação da bala de acesso, uma válvula, um de fio, uma mola, um par de vinho de cavalete de descanso, oito vinhos de articulação de pistão, um par de vinho de articulação, 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 um par 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 de Coloquem as plataformas subindo nas bases Com o pino de articulação, você vai fazer o seguinte Agora vai começar todo o conjunto A minha plataforma, a minha plataforma E o ideal da base Esse procedimento Bom pessoal, passamos o pino de articulação Feito isso, vamos travar o pino Que é feito com os anéis de lá Travar os dois lados Refire o procedimento com a outra base Que é a outra plataforma Bom pessoal, repetimos o processo nessa mesma forma também Vamos finalizar colocando o anel Para travar menos do pino Feito isso Vamos adicionar o suporte de acesso à mão E a volta E a próxima etapa É a traseira da mão Bom pessoal, agora a gente vai fazer o tratamento da plataforma É feito com a porta Utilizando a travessa Com ela voltada A volta voltada para você Vai funcionar A curação dela Com a curação da plataforma Utilizando Utilizando o paraculho Por E a frente E a frente Com o pessoal Com o pino de descante Com o pino de articulação Você vai estar passando o anel Tanto do cavaleiro Tanto do cavaleiro Tanto do cavaleiro Quanto da plataforma Dos dois lados Bom pessoal Vamos instalar no cavaleiro Para instalar o cavaleiro de descante da mão Nós metávamos A mão serve para que? Ela está mantendo o cavaleiro na sua posição correta Observe que o suporte do cavaleiro de descante Já se encontra na posição E a rotação de descante Bom pessoal Agora a etapa É da instalação dos pistões Então a gente já posicionou ele aqui na posição correta Ele vai ser colocado em conta Com dois pinos de articulação O menor inferior E o maior superior Cruzando os aéreos Bom pessoal Instalar os pistões Vai estar agora para fazer a conexão deles Para as duas maneiras E conexão pneumática A gente acrescenta A mangueira na válvula Do lado que se encontra só uma conexão Vai se posar em mão Um par de conexão inteira Uma você vai ligar nos dois pistões de cada E a outra nos dois pistões de cada Bom pessoal Se ele está conectando A gente vai pegar a outra mangueira Porque a caminhão não fica E vai estar ligando na outra entrada da válvula A minha entrada aqui Na direita Vai passar pela outra duração da caminhão E vai estar ligando A conexão da direita e do município Bom Você vai ficar de 90 a 110 Apaga normalmente Apaga normalmente Vai ficar de 90 a 110 Apaga normalmente Está funcionando muito diferente Bom pessoal Agora está funcionando aí a ponta de acesso E aí O que a gente vai fazer? A gente vai fazer A gente vai somando nela Certo? Você vai estar fazendo agora na minha mão O fundo da roupa de acesso Com o fundo da plataforma Você vai estar fundando O sentido da articulação E toda a extensão Dessa forma E o que a gente vai fazer o trabalho É usar eles Para finalizar Bom pessoal Finalizamos a instalação da rampa E agora a gente vai estar deixando uma dica aí para vocês Pode ser instalado a rampa A fixação da rampa No chão Através de paragolte Nesse caso aqui Um 3 oitavo 110mm A indicação dele é para sols Que tem o completo de nada De pelo menos 10cm das pessoas Você vai estar colocando Em todas as frações De ângulos bass E também Nos quadradinhos Ali que são O suporte De distância Vai ficar valente O JM agradece pela preferência Tudo de bom Bom pessoal Agora a gente vai estar mostrando para vocês aí O modo correto A gente está elevando a rampa Com o veículo em cima Do jeito que o veículo não está aqui agora Está do jeito errado Por que pessoal? A gente sobrecarrega a traseira dela Perceba aqui O pneu de anqueiro Está muito atrás da faixa Que indica a posição correta O que vai acontecer Se você elevar o carro Desse modo aqui Um desgaste desnecessário da rampa Ou até a quebra da rampa Ou até a quebra da rampa Que vai acarretar no que? A perda de garantia Bom pessoal Então agora o carro está funcionando ainda Da maneira correta Você percebe que o alinhamento da rampa Em relação a tinta do adversivo Está correndo Tanto nessa posição Você pode estar elevando a rampa Tanto nessa posição Você pode estar elevando a rampa Tanto nessa posição O carro está elevando a rampa Vai para o carro Às vezes 4 toneladas 4 e-100s 5 e 5 toneladas elétricas A CIDADE NO BRASIL